Oi pessoal, tudo bem aí? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Sob Pressão, o videocast da Pirelli. Eu sou a Karina Simões, sou embaixadora da Pirelli, sou jornalista e tenho a honra de estrear esse podcast aqui ao lado de Roberto Falkenstein, que ele é engenheiro, atuou por 40 anos na Pirelli, 30 como diretor de pesquisa e desenvolvimento. Hoje ele é consultor da Pirelli para a área de tecnologias inovativas e a ideia desse videocast é a gente desmistificar esse mundo dos pneus e lógico que trazer grandes histórias aí, grandes convidados interessantes para vocês conhecerem. Então, primeiramente, bem-vindo Falk. Oi pessoal, será um prazer imenso para mim participar desse bate-papo aqui hoje. Com certeza vamos aprender muito com ele e com a nossa convidada, que ela é muito especial, publicitária, especializada em marketing esportivo, idealizadora do Ladies Drive Brasil, integrante da Comissão Feminina de Automobilismo na CBA, que é a CFA, sócia da Forte Agência, filha do Paulo Louco e também da Solange Frazão, minha musa fitness, né? Então, não podemos esquecer da Solange. Mãe da Malu e da Lelê e uma apaixonada por carros, sejam eles a gasolina ou elétricos. Muito bem-vinda, Bruna Frazão. Ai, que lindo. Eu amei essa introdução. Quando amiga faz, que linda. Ai, bem-vinda, Bruna. Obrigada, estou muito feliz. Obrigada, Roberto. Obrigada, Pirelli. Vai ser um papo muito gostoso, tenho certeza. Bom, muito bom receber você aqui, né? Eu acho que a gente se fala muito todos os dias, mas sempre tem coisas novas para a gente trazer. Primeiro, assim, a Bruna é uma apaixonada por motores. E isso fez ela chegar até aqui. E para quem não sabe, ela anda de carro, ela tem cartel de moto, ela tem cartel de caminhão, ela tem a Reiser, ela é mestre. Sou mestre. Você vê essa carinha assim, ó, você não diz que ela pilota de tudo, então respeita as minas, né, Bruna? Respeita as minas, a gente pilota tudo. A Bruna trabalhou também, bastante tempo, no Superbike Brasil, na Stock Car, e aí ela direcionou todas essas energias para um trabalho focado nas mulheres, com a criação do Ladies Drive, com a própria forte agência, com a CFA. Então, para começar esse papo, eu queria que você explicasse, para quem está ouvindo e vendo a gente, o que é o Ladies Drive Brasil e por que, no meio dessa sua estrada, você estava lá acelerando, você resolveu fazer essa curva e inserir, unir e dar oportunidade para todas as mulheres viverem também esse mundo do motorsport. Nossa, foi uma curva difícil de fazer. Mas, eu acho que nós, né, nós mulheres que vivemos aqui nesse meio, a gente sabe que isso, o Ladies já tem sete anos. Isso, há sete anos, era muito diferente do que é hoje. Hoje, a gente se encontra, a gente sabe, né, a gente quebrou essa barreira, a gente abriu essa porta, né, essa primeira porta, assim, para a mulherada entrar. Mas, quando eu criei o Ladies, eu já vinha de dez anos trabalhando com isso, né, vivendo nisso, com o meu pai e tudo. E eu sempre ia nos encontros e eu não via, né, as mulheres. Ou se eu via, era uma ou outra ali no cantinho, tímida e tal. Outras com o bico desse tamanho, falaram, que saco, não tem nada para eu fazer aqui, né. Então, eu comecei a pensar e falar, gente, essas mulheres precisam ter, primeiro, a liberdade de escolha e a oportunidade de também ir para a pista, de também participar da arrancada, do Track Day e tudo. Porque ninguém chegou para ela e falou, sabia que você pode ir com o seu carro? É seguro, você pode ir. Olha, tem aqui uma piloto mulher para te acompanhar. Referências, né. Tem referências, é isso. Então, acho que eu comecei com isso, né. E antes disso tudo, a minha grande inspiração foi a Edenise Carratu, que é, que fez, já falo isso sempre, tenho muito orgulho de dizer, a Edenise faleceu há alguns anos e ela, eu cresci nos encontros de carro antigo, né. E ela foi, durante mais de 20 anos, ela e o Newton, um beijo, eles que fizeram o encontro de água legendóia, que é o maior encontro de carros antigos do Brasil. E ela, desde o primeiro encontro, há 25 anos, que ela fazia coisas para mulheres. Isso era tão legal. E eu, como mulher, criança, sempre tinha coisa para eu fazer. Então, eu ia com a minha madrasta, tinha o chá da tarde para as mulheres, e aí tinha um engenheiro, alguém para falar da história da Rolls Royce. Então, assim, eram coisas muito legais. Eu falei, gente, cadê? Isso tem que existir hoje, isso tem que estar aqui. Então, acho que o Ladies começou assim, de falar, de abrir essa porta. E hoje, já que a gente abriu essa porta para as mulheres, que a gente possa estar num lugar sendo bem recebida, ensinando o mercado a como fazer essas ações para as mulheres, né, cara? Porque a gente fala muito isso na agência de… Muito. Não é só, ah, eu quero fazer um evento para mulheres. Então, eu vou fazer aqui um espaço mulher, com massagens. Um cabeleireiro, um maquiador. É não, cara, toma aqui, troca o teu pneu, bota o slick e vai para a pista, entendeu? É, eu inseri a mulher, né, dentro desse mercado. Mas explica para a gente o que é o Ladies. Vamos lá. O Lê, não falei tudo e não falei o que é o Ladies, né? O Ladies, então, foi o primeiro, e até onde eu saiba, o único grupo de mulheres apaixonadas e proprietárias por tudo que tem motor. Então, tem meninas que têm carro de corrida, todas as pilotas do Brasil estão lá, todas as influenciadoras também estão lá. Mas não só isso, quem ama e tem carro, moto, jet, avião, tudo. Bicampeã mundial de jet ski está lá com a gente, a Bia, né, Figueiredo, nossa sócia, todas as meninas estão lá. Então, é isso, é juntar todas essas mulheres, não tem um nicho específico. Então, ah, é só de super esportivo, ah, é só piloto de kart. Não, se a mulher gosta de carro, é do Ladies. Bom, já que a gente está falando no Ladies, vamos mudar um pouco a ordem das coisas aqui e já vou puxar essa pergunta para inserir o Falk nessa conversa. A gente quer inserir as mulheres, agora a gente está deixando o homem de lado, não é nada pessoal, viu, Falk? Ok. Ó, dentro da gama Pirelli, a gente tem uma infinidade de modelos de pneus, de tecnologias, de medidas, de propostas de uso completamente diferentes, né, do pneu e se a gente estender isso para o mercado, o negócio fica muito maior, assim, é surreal o tanto de opções que hoje o consumidor e a consumidora têm e eles têm muitas dúvidas, porque às vezes na hora de comprar um pneu, a pessoa fica perdida. Então, como escolher o melhor pneu para o seu carro, Falk? Então, como você mesmo falou, né, existem vários segmentos de utilização, desde o segmento do profissional, que tem uma van, que faz uma entrega, até o segmento mais usual, digamos assim, do consumidor normal e depois tem aquele segmento mais esportivo. Todos os casos são pneus com muita tecnologia, porque, na verdade, quando a gente desenvolve um pneu, a gente se preocupa muito em dar condições de segurança para as pessoas, mas você também tem que ter um pneu que é bom de conforto, você tem que ter um pneu que é bom também de baixo ruído e aí, no caso do carro elétrico que a Bruna tem agora, ela sabe muito bem, porque se o pneu não for silencioso, com a ausência do motor, aí vai ser o pneu que vai mais fazer barulho, então nós temos que cuidar disso. Mas não só isso, né, o pneu tem que ser bom no seco, ela comentou do slick para ir na pista, sim, o slick é bom em dia seco, mas no dia de chuva, ou muita gente fala, né, o pneu careca, ele é o melhor pneu. Não, o pneu careca é um desastre, não é o melhor pneu. Não usem o pneu careca. O pneu careca é bom para jogar fora e substituir por um outro. Aliás, o pneu careca já dá multa, né? Então, realmente, no momento de substituir o pneu, a primeira dica que eu dou é, que segmento que você é? Ah, você é off-road, você gosta um pouco mais de aventura fora da pista de asfalto? A segunda coisa que eu digo é, observe o pneu que tem no teu carro, né? Porque hoje nós temos os carros, eles se tornaram bastante evoluídos com todos esses sistemas de segurança que foram colocados no carro, por exemplo, ABS, por exemplo, controle de suspensão e tudo mais. Então, com isso, o pneu acaba sendo algo, uma joia montada no carro, né? O pneu é algo muito tecnológico que ajuda, por exemplo, a economizar combustível, né? Isso ajuda na pegada ecológica hoje aí, todo mundo pensando em como reduzir a poluição. O pneu está ajudando, hoje os pneus já economizam mais combustível, bem mais combustível do que economizavam há 10 ou 15 anos atrás. Então, o pneu hoje é feito com materiais sustentáveis, bastante materiais onde a preocupação principal é para obter a matéria-prima, que não seja muito poluidora. Mas esse pneu, ele é homologado, ele é homologado pela montadora. Então, observe o pneu que vem no teu carro, observe ele, porque ele já é uma boa referência para você não ser enganada, para você não levar gato por lebre. Por exemplo, nós temos o pneu, a gente chama de Perfect Fit, né? Que seria a montagem perfeita aí no caso, onde tem uma identificação no pneu. Vou dar um exemplo aqui. Existe a letrinha lá, JP. Esse JP é o pneu do Jeep. Então, não é só o pneu, digamos assim, daquele tamanho, daquele tipo. Ele é específico para o Jeep. Então, você tem que se preocupar também com isso. E fora isso, existem aqueles pneus com tecnologia mais avançada ainda, né? Vou dar um exemplo aqui. É o pneu Seal Inside. O Seal Inside, não sei se você conhece, é um pneu que tem um selante interno e resiste a furo de pregos. De pregos, enfim, a qualquer objeto perfurante, até 5 milímetros. Então, imagine você. Você vai passar por cima de uma tábua de pregos, que pode ser até uma armadilha por aí, e nada vai acontecer. Você continua rodando e depois você verifica esse pneu no momento que você achar bem melhor. Muitas vezes sem perceber que você passou por um objeto perfurante. Exatamente, sem perceber isso. Ele realmente veda ali e não deixa o ar escapar. A gente viu a demonstração do pneu com as ladies lá. E aí, todo mundo... Desculpa te cortar, mas é porque todas as meninas ficaram assim. Eu preciso deste pneu. Porque pra uma mulher, por exemplo, a gente vai viajar sozinha com os filhos. Tudo bem, a gente sabe trocar pneu. Só que como você vai trocar com a criança chorando no meio da estrada e tá o mamar e a fralda? Então, assim, isso é maravilhoso. E tem a questão de segurança, né? É, tudo incrível. Eu amei. E aí, um outro exemplo, né? Já que você tem carro elétrico, é a tecnologia Elect. É um pneu voltado para carros elétricos. Aí, você vai me falar, mas precisa de um pneu diferente, né? Porque carro é carro, né? Ué, bota os quatro pneus lá, acelera, pronto. Carro é carro. Mas acontece que o carro elétrico, ele exige algumas coisas diferentes. Por exemplo, o peso, né? Em função das baterias, o carro elétrico pesa mais. Pesando mais, e como você quer manter a mesma distância de frenagem, quer fazer a curva exatamente igual, então você precisa ter um pneu que adere mais. Que também resiste a mais torque. O motor elétrico tem mais torque. Então, tem que ser um pneu que resiste a mais torque. Que seja silencioso, como a gente falou, né? Porque, na verdade, o carro elétrico faz menos ruído de motor. Então, se o pneu estiver lá com um ruído alto, ele vai te perturbar muito mais. Então, são exemplos de como a tecnologia do pneu, embora o pneu pareça sempre o mesmo, né? Preto, redondo, pronto, acabou. Ele está evoluindo com o passar do tempo aí. Por isso, na escolha do pneu, é muito importante observar estas tecnologias. Porque essas tecnologias têm valor. É bom evitar, sabe? Só procurar o pneu mais barato. Porque, às vezes, o pneu barato não te oferece essas tecnologias. Embora ele rode por aí. Mas não oferece nada de tecnologia. E essas tecnologias te oferecem segurança, principalmente, né? Distância de frenagem, por exemplo, é algo muito importante. Mas poder fazer uma curva um pouco mais esportiva também é outra coisa importante. Principalmente, o pneu seguro que te tira de uma situação inesperada. Porque todo mundo dirige, vamos dizer assim, com uma certa calma. Mas você nunca sabe quando vai acontecer o imprevisto que, de repente, você tem que fazer um desvio rápido, retornar para a pista imediatamente. E um pneu bom te faz retornar na manobra no seu trajeto normal com segurança e tranquilidade. É uma mudança de mindset. A gente até estava conversando, né? Que muitas pessoas veem o pneu, né? Na hora de trocar o pneu como uma despesa, né? Pô, eu vou ter que ter essa despesa. Mas, na verdade, é um investimento. Porque a gente está investindo em segurança. A gente está investindo, muitas vezes, em performance, né? Às vezes, você tem um carro ou uma moto que é uma verdadeira nave em termos de tecnologia e de performance. E se você não coloca um pneu à altura, você nem consegue extrair o máximo daquele veículo. Então, é essa mudança, né? Que eu acho que a gente tem que observar também na hora de escolher o pneu que é a única parte que está em contato com o solo e que está protegendo você e toda a sua família ali dentro do habitáculo do carro, né? E agora que a gente falou em tecnologias e tal, em eletrificação, uma dúvida que eu acho que a gente nunca conversou sobre isso. E olha que a gente conversa muito. Como que a eletrificação entrou na sua vida, Bru? E como que, assim, isso eu acho que é uma curiosidade de muitas pessoas que, às vezes, têm vontade de ter um carro elétrico, mas que falam pô, mas eu vou ter que mudar o meu estilo de vida? Eu vou ter que pensar direito nos meus trajetos? Como que é isso pra você? Que dica você dá para as pessoas? Bom, eu venho de uma família muito purista, né? O meu pai entra no meu carro e ele, eu não sei, ele diz esse negócio, ele liga o limpador de parabisa, não sabe onde dá ré. É muito engraçado. Então, pra mim, foi realmente uma mudança, mas que foi bem na época que eu mudei de casa e aí eu, era uma casa que, né, já tinha uns 20 anos e aí a gente teve que fazer algumas reformas estruturais na casa. E aí eu já falei, pô, vamos tentar já fazer algumas coisas legais, né? O que nós vamos fazer? Tudo pensando numa economia, né? No final, a economia. Então, a gente colocou cisterna, a gente fez uma grande, uma grande reserva lá da cisterna de água de coleta de chuva. Então, todo o nosso telhado e jardim coleta água pra cisterna. E aí a água da cisterna é usada nos vasos, na lavanderia e na irrigação do jardim também. Então, a gente fez isso, coloquei painéis solares e várias outras coisas, assim, em casa, né? Toda a parte de automação, mas com IoT, né? Com o Internet of Things. Eu não coloquei automação, porque nunca funciona, então eu coloquei lá botãozinho e tal. Então, também, esqueceu a luz ligada, desligo. Tem gerador a gás, não quis colocar um gerador, né? A diesel. Então, a gente fez um monte de coisa. Eu falei, pô, faz sentido a gente ter um carro elétrico. Eu tinha um V8 na época. E aí eu falei, gente, acho que tudo bem, né? Eu falei, eu acho que eu vou trocar por um elétrico. Nossa, todo mundo queria me matar. Meu pai, então, o que é isso, Zé? Quando faz barulho, que não sei o que. Eu falei, não, acho que eu curti, eu vou querer. Faz sentido pra toda casa autossustentável que eu tenho. Não dá pra ter um V8, né? Vamos equilibrar. Daí eu comecei atrás de algumas opções. E daí, na época, eu achei o i3, que foi um dos primeiros, né? O meu i3, ele é 2014 ainda. É um carro que eu gosto muito, né? Recentemente, eu troquei por um outro elétrico também, um SUV, da mesma marca, mas o i3 eu fiquei bastante tempo. Então, foi uma grande virada e é um carro pra cidade, né? Mas logo que eu peguei, ele tem 200 e pouco quilômetros de autonomia. Ah, só que eu não virei por 100% elétrico primeiro. O i3, ele tem o Rex, que é o extensor de autonomia, né? Com motorzinho de moto. A gasolina, são 8 litros, que gera aí mais ou menos uns 100, cento e poucos quilômetros de gasolina. Eu usei muito pouco, mas sabe, eu tinha lá na minha cabeça, ai, qualquer coisa, é só pôr a gasolina e tal. Hoje, eu tô no 100% elétrico. Mas o i3 foi isso, eu acho que eu tentei dar esse equilibrado, assim. A minha mãe mesmo, minha mãe quer trocar por um elétrico agora. Ela, ai, Lila, minha mãe me chama de Lila. Ai, Lila, para que carro que eu pego e tal. Eu falo, mãe, você tem que pegar um carro primeiro que vai trazer uma autonomia, né? Minha mãe viaja muito pouco, então, tudo bem ela ter um carro que tem 200, 300 quilômetros de autonomia, porque ela não vai precisar fazer, né, um bate e volta e tal. Então, para o estilo de vida dela, faz sentido, não precisa de um carro com 500, 600 quilômetros de autonomia que já existem hoje. Mas, para a gente, por exemplo, para mim, eu faço muita viagem, todo final de semana eu vou para a praia. Então, eu precisava de um carro com maior autonomia, né, para conseguir o I3, eu não conseguia fazer isso. Então, por isso que eu escolhi agora um que tem quase 400 e poucos quilômetros de autonomia. Então, isso já ajuda. Mas, tem um pênalti que todo mundo tem que pensar que não adianta você só comprar um carro elétrico e achar que você vai pôr na tomada 220. E não é assim. Os carros elétricos não carregam só na tomada 220. Você tem que ter toda uma preparação do trifásico, uma tomada especial e tal. O I3, que é um carro pequeno com pouca autonomia, dá para carregar no 220. Mas a maioria dos novos elétricos tem uma autonomia maior. Logo, pensa você enchendo o tanque do carro, você encheu o tanque da bateria, né, você precisa de uma carga muito mais forte. Por isso, a tomada 220 não resolve, né. Quem mora em prédio, por exemplo, precisa, nos prédios mais antigos, isso é mais difícil ainda. Então, você não é só ir lá comprar o carro e chegar em casa. Não, primeiro você tem que ver se seu prédio, se todo, né, o quadro de luz do prédio aguenta um carro. Enfim, é toda uma preparação não só psicológica de você ter um carro elétrico e você se preparar, mas depois se torna automático. Chega em casa, você põe o celular para carregar, você põe o carro para carregar também. E também o plug, né, porque eu lembro que minha avó foi na sua casa com um carro 100% elétrico. Eu falei, ah, Bruna, tem lá carros elétricos, tem carregador. Cheguei lá, quem disse que o plug era o mesmo? Não é. E aí eu quase tive que deixar o carro lá. Enfim, então, muito legal assim tudo isso que você falou. Eu acho que traz, né, tem toda essa questão da sustentabilidade, mas também com muita tecnologia e falando em tecnologia... Então, você sabia que o pneu inclusive ajuda nisso daí, porque uma das coisas do pneu é menor resistência ao rolamento, para gastar menos energia ao rolar. Isso já ajuda a poluir menos os carros a combustão, mas o carro elétrico é justamente essa parte importante aí de autonomia. quanto mais baixa a resistência ao rolamento do pneu, mais autonomia vai ter o carro. E hoje é uma coisa crítica, né? Como você comentou, você desce para a praia, sobe, não sei, você tem que carregar lá o carro também. Tem que carregar. Tem que carregar o carro lá. O pneu ajuda, talvez, a não ter que parar mais vezes, não? Porque é uma dificuldade de parar e o tempo de recarregar é um pouco longo, etc. Então, o pneu também tem sua tecnologia para ajudar nesse sentido aí. Posso tirar uma dúvida, cara? O pneu elétrico, além dele ser mais leve, claro, né? Para ajudar nessa, no peso potência aí do carro, ele tem um desenho diferente dos outros desenhos que eu digo do, da banda de rodagem? Pode ter ou não. Na verdade, o objetivo do desenho ali é escoar água e aí, lógico, todos eles têm esse objetivo aí, mas também reduzir o ruído, como a gente falou. Então, sim, a maioria dos pneus para carro elétrico acaba tendo um desenho diferente para gerar menos ruído. Tá. Então, fazer com que não seja um incômodo, né? E não necessariamente ele é mais leve, né, Falck? Porque ele tem que ter uma estrutura para aguentar o peso das baterias também. O peso das baterias. Ah, tá. Entendi. E aí, a maioria dos carros elétricos também não vem com o step, né? Como lidar? Se o inside, por isso que eu falo, gente, se o inside é muito bom para a mulher e principalmente nos carros elétricos que a maioria não vem com o step e alguns nem são ham flat, né? O que você diz para salvar? Existe uma tecnologia que a tecnologia é um pouco mais, vamos dizer, antiga, apesar que muita gente não tem no Brasil, que é o run flat, ou seja, ele roda mesmo furado, né? Uma autonomia aí de 80 quilômetros, né? Que você pode andar 80 quilômetros por hora por 80 quilômetros. Então, isso te dá a chance de, ah, furou o pneu, procuro o borracheiro mais próximo ou até consigo, de repente, ir num compromisso e depois eu penso o que eu vou fazer com o pneu, etc e tal. Existe, no caso, alguns carros que hoje possuem uma espécie de um kit que você vai ali voltar a dar calibragem no pneu consertando ele com um selante interno. Então, eu imagino que o teu carro tem esse kit aí. Tem, tem. Exatamente. Então, se não é hand flat e se não é o seal inside que resistiu ao furo, quer dizer, acabou murchando o pneu, você tem que procurar esse kit e recompor ele. Tá. Senão, é guincho. Você já precisou usar esse kit alguma vez, Bru? Já. É, hoje, uma coisa que acontece muito é que tem muitos carros que tem um estepe cujo o diâmetro do pneu é o mesmo, mas é um pneu mais fino, né? Que é o temporário? Exato. É um pneu provisório, na verdade, até que você chegue num borracheiro de tua confiança pra trocar o pneu. E ele é bem mais leve. Esse eu peguei agora, né, nas gravações de semana passada, eu peguei alguns na mão, nunca tinha visto, assim, fisicamente. Eu falei, não, deixa eu ver, eu peguei, e realmente ele é mais leve. E isso, várias marcas têm usado, né, também, o estepe temporário. E a tecnologia tá até evoluindo a ponto de, por exemplo, nós temos o que a gente chama de cyber, né? O cyber, no caso, ele avisa você pra, porque esse temporário você pode andar no máximo 80 km por hora. Você não pode ultrapassar isso daí. Então, imagina você põe um temporário, esquece, e vai fazer uma curva no teu tradicional 120 km por hora, não sei. Então, é um problema. Aí, o cyber, ele tem o objetivo de avisar o carro e limitar a velocidade do veículo pra que você não exceda realmente. Ó, você tá com o temporário, você não consegue superar... O pneu cyber? É. É. O sensor cyber. O sensor, é um sensor. É, o sensor, quando vocês lançaram, achei demais pros carros antigos também. Isso funciona pros carros antigos? Então, o carro precisa estar preparado pra isso, né? E os carros antigos não tem tanta tecnologia embarcada assim. Ah, tá, é no carro, é uma comunicação com o carro, não é via um celular. É, existe agora com o 5G uma tendência de o cyber, nós já fizemos testes, né? De haver comunicação com o celular, então. Ah, legal. que aí ele te avisa, isso já foi testado, já equipa carro na Europa, ele avisa, por exemplo, que tem uma poça lá na frente e ele começa a avisar os outros carros. Atenção, diminuiu a velocidade. Isso é muito legal, né? Ele depende muito da tecnologia 5G, né? Sim. Que tá em expansão no Brasil aí, mas ele possibilita esse tipo de inteligência, quer dizer, o pneu, ele tem a sua inteligência artificial aí, digamos assim, que te faz alguns avisos aí. Muito legal. E já que a gente tá falando em tecnologia, Falck, aproveita e conta pra Bruna que com certeza ela vai gostar desse assunto depois de falar dessa casa toda conectada que ela tem. O que é a virtualização? Então, a virtualização é algo assim de você realmente testar o pneu no computador antes de produzir ele. Pra justamente... Sabia disso, amiga. Não. O pneu, ele tem que atingir várias coisas pra nós, né? Pra você soltar um pneu no mercado, ele precisa ser bom de frenagem, ele precisa ser bom no molhado, ele precisa ser bom no seco, ele precisa ser bom de conforto, absorver impactos caso você pegue um buraco, ele precisa fazer baixo ruído, ele precisa economizar combustível, quer dizer, são várias coisas ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo. Então, você através da virtualização, você já começa no projeto do pneu conseguir obter respostas pra isso. É lógico que isso acelera o tempo, né, de desenvolvimento do pneu, te dá um desenvolvimento de um pneu muito mais seguro, um pneu muito mais, digamos assim, que vai de acordo com a tua necessidade, mas depois disso, na fase final, ainda assim, a gente faz teste, né, isso explica porque que a gente tem o circuito pan-americano, um circuito gigante aqui no interior de São Paulo, porque depois a gente tem horas e horas de teste, apesar de ter sido criado num ambiente virtual, né, simulações computacionais e tudo mais, ainda assim, a gente tem que garantir que aquelas prestações realmente estão acontecendo, né, que ele tá entregando a frenagem necessária, a aquaplanagem necessária, aí a gente faz o teste lá na pista, no campo de provas, que é um laboratório só aberto, fazemos teste de resistência num laboratório que a gente chama laboratório indoor, né, um pneu fica na máquina 24 horas por dia rodando com sobrecarga, sem parar 24 horas por dia, justamente pra ver se a estrutura aguenta, se não vai ter problema, pra ir então, depois, realmente soltar o pneu no mercado, né, tudo isso, assim, eu te digo que um pneu de quando ele nasce até ele chegar no mercado é algo em torno de dois anos aí, já com a virtualização, antes o tempo era maior, né, e isso te dá uma garantia de um pneu tecnologicamente avançado, equilibrado, que tá no auge da tecnologia. A virtualização, ela praticamente, a gente aprendeu muito e isso é a vantagem de você estar em competições, porque nós aprendemos muito com a Fórmula 1, não sei se vocês sabem, mas o piloto de Fórmula 1 acabou a corrida, não é que ele vai pra casa tomar cerveja, comer coxinha, não. Acabou a corrida, ele vai pra uma máquina de virtualização, de teste virtual, já pro próximo circuito, por isso que ele sabe a pista de core, quando ele chega na primeira volta, ele já sabe como fazer as concordâncias da pista e tudo mais, então, ele testa num simulador, né, que a gente chama de simulador, e nós também aprendemos com eles mais um pouco, a gente já fazia isso antes, e a gente aprendeu bastante com eles, a gente testa o pneu primeiro num simulador, então, é como se você tivesse numa pista, como se você tivesse numa rua, você faz todos os testes antes, e isso é a virtualização. E um dado muito legal é que até 2025, a Pirelli diz que 60% do desenvolvimento dos pneus novos será totalmente virtual. Nossa, jura? é uma aceleração aí desse processo também, que com certeza vai mudar muita coisa aí. Isso até te ajuda a ser também mais ecológico, né, digamos assim, porque na verdade você evita uma série de construção de protótipos, de testes que você gastaria aí, matéria-prima, gastaria testes e tudo mais, então a gente ganha uma etapa de testes aí fazendo a virtualização. Muito bem. Muito legal, e agora a gente vai entrar num tema que a gente está imersas, né, Bru? Tudo que dá é essa área motorsport, mas através da CBA, da CFA, então é um projeto que eu acho que as mulheres têm muito orgulho, um grande avanço, um grande passo. Eu queria que você contasse um pouco desse trabalho na Comissão Feminina de Automobilismo. Sim. Foi... Está sendo muito, muito desafiador, mas ao mesmo tempo incrível o trabalho, você acompanha de perto, quem não acompanha, segue lá o CBA, é CFA Brasil, de Comissão Feminina de Automobilismo, e é um trabalho que a gente tem feito já oficialmente há um ano, vamos agora para a Fórmula 1, inclusive, a gente vai levar 30, quase 40 mulheres que foram sorteadas, elas se inscreveram através de um site, a gente recebeu 1.500 inscrições só de mulheres estudantes entre 15 e 25 anos. Foi demais, assim, foi um sucesso, a gente ficou super emocionada de falar, porque encontrar 1.500 mulheres que querem ir, que são apaixonadas, e aí eu estava vendo antes de vir para cá, estava lendo, a última pergunta era por que você quer ir no FIA Girls on Track da Fórmula 1? imagina, eu canceriana, cada história linda, eu selecionaria todas. A Bruna queria levar o bonde de 1.500 mulheres para a Fórmula 1 esse ano. Imagina, a FIA me mata. Mas foi demais, assim, então é um trabalho que quem começou com tudo isso foi a Fabiana Eccleston, já no ano retrasado, que ela lutou muito para criar a Comissão Feminina aqui no Brasil, ela conseguiu criar, e aí ela nomeou Bia Figueiredo, com muito orgulho para ser a nossa presidente da comissão aqui no Brasil, a Bia assumiu, uma das mil e duas funções que ela tem, que a última a ser pilota, ela assumiu mais essa, e aí ela chamou, eu e a Raquel Ló, que foi engenheira da Bia por muitos anos na Stock, hoje também é engenheira e chefe de equipe da Bia lá na Copa Truck, então eu, a Raquel e a Bia tocamos a Comissão Feminina, e a gente desenvolve vários projetos, então tem esse do Girls on Track, na Fórmula 1, na Fórmula E, também a gente leva as meninas para ter uma experiência ali de backstage, das categorias, para que elas possam conhecer todas as funções que existem ali para trabalhar, e a outra é o Engenheiras e Mecânicas, que nós ganhamos um prêmio da FIA, o prêmio José Abed, ganhamos um prêmio, foi demais, a gente ficou super emocionada, né, a Ká participou, quando a gente recebeu o prêmio, e foi lindo assim, porque a gente recebeu o prêmio pelas ações do Girls on Track que a gente realiza aqui, e uma delas é o Engenheiras e Mecânicas, que a gente, ao longo do ano, levou 50 mulheres para estagiar dentro da Porsche, Cup, Copa Truck e a Stock Car, para elas estarem lá do lado do engenheiro, então participarem ali Engenheiras e Mecânicas, e todo o intuito do Girls on Track no mundo, né, foi uma ação criada pela Suzy Wolff lá atrás, que chamava Rising Stars, There's to be Different, e aí agora passou a ser uma bandeira da FIA, e a ideia é você levar mulheres, aumentar a base de mulheres no automobilismo mundial, não só na pista, antes era na, não era só na pista, era também nos boxes, e agora principalmente é para trás dos boxes, o que essas mulheres vão fazer, né, tem um monte de profissão, tem um monte de carreiras que elas possam escolher, que elas podem escolher ali, então as ações do Girls on Track são essas, e o ano que vem a gente vai fazer mais coisa ainda, vão precisar muito de várias dessas mulheres aí com a gente, torcendo e divulgando principalmente, se Deus quiser estaremos no Rally, que foi um braço que a gente não conseguiu abraçar esse ano, mas o ano que vem estaremos lá no Rally com várias outras ações também. Muito legal, esse trabalho é muito importante, né, Bru? E lembrando que é um trabalho de longo prazo, né, a gente, você citou o Rising Stars e a gente vê os resultados até com a Aurélia, né, lá fora, então assim, uma coisa que já começou lá atrás e nada acontece do dia pra noite, né, tudo é fruto de um grande esforço, de muito trabalho e olha, vocês estão de parabéns porque esse projeto é maravilhoso e com certeza vai mudar aí a vida de muitas meninas e trazê-las pra esse nosso ambiente aí automotivo e automobilístico. Parabéns. Obrigada, amiga. Ô, Bru, uma pergunta aqui pra gente finalizar, se o Falco tiver alguma outra, depois ele faz. Carro elétrico ou carro a combustão? Ai, amiga, que difícil. Eu iria no elétrico, juro, tô gostando muito. É, Paulo Louco, né, eu assisto esse episódio, não assisto, você não pode ver. Não, mas sério, por que eu do carro elétrico? Primeiro, pela toda a sustentabilidade que ele traz, né, falamos de várias aqui. Segundo a tecnologia, tem muita tecnologia, eu acredito que hoje as marcas têm investido muito tempo, cabeça e pessoas em desenvolver mais tecnologia, né, pra conseguir responder várias questões dos elétricos e eu acho que isso do a longo prazo, acho que essa é uma mudança inevitável, vai acontecer uma hora, então, quero estar desde o começo. Boa. Falc. Não, só uma curiosidade, né, falando assim, da mulher, a falta da mulher na mecânica ou na parte ali de competições, é uma curiosidade porque nós, indústria de pneus, há 40 anos atrás, quando eu entrei, era bem machista o negócio e hoje é impressionante, assim, até uma das curiosidades, né, nós temos uma área na fábrica que é, a gente chama de controle final do pneu, ou seja, dá uma olhada se não tem uma bolinha, se o pneu não está saindo com um defeitinho, alguma coisa do tipo, etc e tal, e as mulheres são muito mais atenciosas para isso e elas performam muito melhor do que qualquer homem, então, nós enchemos de mulher a fábrica e, na verdade, na área de engenharia, a área onde eu trabalhei por tantos anos, sempre tivemos várias mulheres, algumas com maestria, que acompanham testes, que fazem testes, que, enfim, então, só para comentar, porque realmente, da nossa parte, já embutimos aí as mulheres há um bom tempo na nossa estrutura. Muito bom, muito bom. Bru, obrigada pela sua participação. Aí já? Aí tem várias dúvidas ainda, vou tirar em off então. Vamos fazer um segundo episódio aqui, uma segunda parte, para continuar com essa conversa, porque eu acho que tem muito conteúdo e tem muitas dúvidas também que a gente pode trazer de uma maneira leve e gostosa, que a gente nem vê o tempo passar, né, é muito bom, então estamos aqui para isso, muito bom sempre conversar com você, ouvir suas histórias, então muito obrigada pela participação e deixa aí seus canais como as pessoas acompanham a Bruna Frazão. Ai, obrigada, eu amei estar aqui, obrigada Pirelli pelo convite, tem várias perguntas das ladies aqui que eu vou deixar então para um próximo episódio, para a gente responder. a gente responde essas perguntas nos stories depois, isso, boa, boa, gostei. Então, o Instagram da CFA, que é a CFA Brasil, o Instagram do Ladies, para quem quiser também seguir, é Ladies Drive Brasil, também tudo com S, e o meu, Bruna Frazão, 55 Frazão com Z. Obrigada. Muito obrigada, Bru, obrigada a todo mundo que está acompanhando, esse foi mais um episódio do Sob Pressão da Pirelli, e se você quer saber mais sobre os produtos da Pirelli, siga a Pirelli também nas redes sociais, arroba Pirelli underline BR, e se você quiser saber um pouquinho também de mim, da minha vida, ou tiver alguma dúvida sobre pneus, pode perguntar para mim lá no meu arroba KS 1951, e não deixe de acompanhar os outros episódios do Sob Pressão no YouTube e também no Spotify da Pirelli, um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.